Não é novidade, não é raridade. Flamengo no Maracanã é casa cheia. Mas nesse Fla-Flu, muito mais por sua própria torcida, já que os tricolores pareciam ter desistido, vindo em pouca quantidade para a volta da semifinal que definiu o primeiro classificado para a decisão do campeonato carioca. Clube de regatas do Flamengo. Uma força da natureza que não precisa de muito, movimenta multidões. Numa semifinal de campeonato não seria diferente. O acesso C, entrada única dos tricolores devido a baixa procura de ingressos, estava assim. Vazio. Teve até José Aldo no Maracanã. E ao MRN ele chutou um placar. Mas não acertou. 2 a 0, Mengão. Tá aí. Valeu, Zé. E a festa é claro. Foi condizente com a quantidade de torcedores e a presença de estrelas no estádio. Os arcos da Lapa e o Cristo Redentor foram colocados no mosaico rubro-negro, que teria ainda uma surpresa. Um grande urubu no trono. O mais querido. Assim como nos flaflus anteriores, o Mengão tentou sufocar a saída de bola tricolor. E deu resultado em alguns momentos, como no início da jogada dessa boa primeira chance do time. Mas o clássico era um pouco diferente dos últimos. O time não criou tantas chances e não foi dominante, sobretudo no primeiro tempo. O jogo era truncado, mas algumas ações defensivas deixavam a nação em êxtase. O bom desarme de Léo Pereira mostrou uma grande simbiose dos torcedores com o Flamengo de Adenor, que não toma gol. Ainda tentando aproveitar as roubadas de bola na frente, o Flamengo chegava de forma mais forte, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Até que Pedro, na parte final do primeiro tempo, parecia fazer a lei do ex. Valer, de novo. Sempre ele. Mas o VAR colocou água no chope da nação. Revendo a jogada, Wagner do Nascimento Magalhães viu falta de Luiz Araújo no início do lance, quando o Flamengo recupera a bola. Zero a zero. A postura violenta do Fluminense não foi diferente dos jogos anteriores. O time seguiu o entrando forte nos jogadores do Flamengo e deu até discussão de André com De La Cruz, que não gostou da falta e foi tirar satisfações. De La Cruz já havia sofrido no jogo, mas com Keno, que levou o cartão amarelo. Arrascaeta também foi alvo da violência tricolor. Desta vez, Marquinhos foi o autor. Os tricolores seguiam fazendo um rodízio de faltas no segundo tempo. Um pouco mais ligado na segunda etapa, o time tentava sair na frente antes de começar a administrar o empate que classificava a equipe. Essa jogada foi praticamente de videogame, mas a área estava tumultuada e o lance não resultou em gol. Com uma equipe que buscava fazer o tempo passar, na parte final já não se lançava tanto o ataque, o recorde de Rossi passou a ser o principal destaque. O goleiro fez essa importante defesa, mas aos 39 minutos do segundo tempo, garantia a ultrapassagem a Cantarelli com 959 minutos sem sofrer gols. Com o fim do jogo, o recorde foi para 965. E se o recorde não esperou o fim do jogo para ser batido, a torcida tricolor também não aguardou muito tempo. Com cerca de 30 minutos do segundo tempo, já era possível ver os poucos corajosos que se aventuraram a ir ao Maracanã no último sábado com cores que não eram vermelho e preto, indo embora. Com o recorde, é claro que foi Rossi quem falou com a imprensa na zona mista após o término da partida. O goleiro comentou exatamente sobre isso e falou sobre a importância da marca histórica. Eu acho que quando eu escolhi vir para o Flamengo, eu sabia do grande que o Flamengo, o time mais grande do Brasil, e hoje vai ter essa marca, esse recorde, na minha carreira profissional, na minha vida aqui no Flamengo, que recém começa. Eu acho muito importante, estou muito feliz, mas também eu sempre tenho que agradecer, não só aos proprietários de goleiros, ao Matheus, ao Diogo, que sempre trabalham conosco no dia a dia, mas também ao time e tudo, à comissão, no trabalho que a gente faz no dia a dia, a gente do vídeo, a gente que trabalha na cocina, toda a gente que trabalha no CT, é muito importante para nós e ele faz com que a gente esteja bem e depois responda dentro do campo. Então, não só parabéns para mim, mas também para todo o Flamengo que trabalha para sempre, fazer o melhor. O grande ídolo de Rossi, Filhol, jogou no Flamengo e foi citado pelo arqueiro, que quer fazer sua própria história e conquistar taças com o manto sagrado. Quando eu cheguei, eu falei que eu cheguei aqui para depois de 38, 39 anos, que o Filhol tinha sido o último goleiro argentino aqui no Flamengo, que eu chegava para fazer minha história, para conquistar títulos, eu hoje tive a possibilidade de bater o recorde, já tive a possibilidade agora de ganhar a taça Guanabara e agora estamos na final do Carioca, que é o próximo objetivo que a gente tem pronto para levar uma taça mais para o Flamengo e para a gente que é muito importante também. Na coletiva, após a classificação, Tite falou sobre Gabigol, que esteve no banco de reservas e não entrou em campo. Nós estávamos com a substituição de vir para dentro do BH, para ver que tinha muito espaço nas costas da linha defensiva do Fluminense. Um jogador que ataca espaço com velocidade do BH é decisivo. Então, eu ia utilizar o jogador com menos de pretensão e mais. Afora, o Gabi retornou essa semana, eu acho que ele fez um treinamento, dois com o grupo mais forte, assim como o Wesley. Na saída do estádio, ainda flagramos um momento inusitado. Allan tentou deixar o Maracanã por uma área restrita, mas foi barrado pelo segurança e só conseguiu passar quando outro funcionário chamou a atenção do colega e liberou a passagem. Desde 2019, o clássico é o mais disputado no cenário brasileiro. Esse foi o 33º desde então. No Fla-Flu 450, o Mengão pode não ter vencido, mas continua na liderança do embate histórico. O time perdeu 141 vezes e com um empate já são 145, ou seja, mais empates que derrotas. Mas ficou com 164 vitórias. Mesmo assim, conseguiu avançar para a final do campeonato carioca.